O filme começa com uma mulher chamada Leonora que gosta de correr como hobby, correndo enquanto o narrador nos conta como a maioria dos assassinatos são por amor e quase nunca aleatórios. Ao mesmo tempo, um homem espera em uma van que não é outro senão o marido da mulher, Christian. Ao vê-la passar, seu ódio por ela o leva a acelerar o veículo e ele decide atropelá-la. Vemos então o narrador, um velho detetive que conta essa história para sua filha durante o almoço. Com base na conversa, o detetive está convencido de que Christian é culpado e ainda não consegue parar de pensar no caso. Ele volta a contar a história e somos levados ao passado, para ser exato, três dias antes do assassinato. Naquela noite, Christian e Leonora são acordados pelo telefone de Christian, que fica vibrando as 3H. Irritada, Leonora exige saber quem está ligando para ele, mas Christian recusa. Isso levanta sua suspeita de que Christian possa estar tendo um caso, então ela tenta tirar o telefone dele. O detetive então nos conta seu histórico. Christian é cofundador de uma empresa de construção. Ele construiu a empresa com seu amigo Peter, enquanto sua esposa Leonora era uma violinista talentosa, que teve que desistir de sua carreira para cuidar de seu filho doente, Johan. Na manhã seguinte, após a briga, Leonora pede desculpas ao marido pela agressão. E ele dá de ombros e diz que está tudo bem. Ela então leva o filho para a escola, enquanto Christian vai para o trabalho. No trabalho, ele pode ser visto olhando sedutoramente para uma de suas trabalhadoras, Zênia. E mais tarde, eles se encontram em uma área privada do canteiro de obras. Acontece que foi ela quem enviou a mensagem ontem à noite. Zênia então lhe dá um ultimato para escolher entre ela ou sua esposa, o que deixa Christian em conflito. Porque embora ele ame muito Zênia, seu filho Johan está melhorando, e ele gostaria de ser um bom pai para ele. Ouvir isso irrita Zênia, e ela sai furiosa e desapontada. Quando Leonora chegar em casa, ela decide dar uma olhada no Facebook de Christian, durante uma ligação com uma companhia telefônica, e tenta recuperar as mensagens no telefone quebrado de Christian, mas a empresa rejeita seu pedido. Ela acaba vendo uma foto de Christian e Zênia, sorrindo carinhosamente um para o outro. E isso parece ser o suficiente para ela sentir que há algo entre eles. Para confirmar ainda mais sua suspeita, Christian parece totalmente desinteressado em ter intimidade com ela quando volta do trabalho naquele dia. Apesar da tensão, o casal sai para comparecer ao evento de trabalho de Christian naquela noite e durante o evento, o ciúme de Leonora cresce ainda mais, quando Christian dá a Zênia um longo elogio por seu trabalho surpreendente. Mais tarde, quando todos estão comemorando, Leonora pega Zênia e seu marido subindo as escadas e passa a segui-los. Mas, para sua surpresa, isso a leva ao lado chocante dos dois fazendo sexo. Pior ainda, Zênia está sorrindo para ela quando a pega olhando, enquanto Christian está alheio à presença de sua esposa. Na manhã seguinte, Christian reúne coragem para sentar-se com sua esposa. Diga a ela que ele não quer mais se casar. Não querendo mais ficar em silêncio, Leonora finalmente diz a Christian que viu o que ele estava fazendo ontem no escritório. E é aí que a trama se complica. Leonora começa a ficar furiosa porque concordou em desistir da carreira dos últimos 20 anos para cuidar do filho doente, o que significa que se eles se divorciassem, ela não teria nada. Ela então começa a ameaçar denunciar Christian à polícia, porque, ao que parece, Christian cometeu fraude em seu negócio para ganhar fortuna. Além disso, ele poderia lucrar mais com esse crime, razão pela qual Leonora foi forçada a desistir da carreira. Com medo de IR para a prisão, Christian tenta oferecer algum dinheiro à esposa, mas ela recusa, afirmando que não se trata de dinheiro, mas do acordo que fizeram para a família. Agora que Christian está planejando algo, ele vai atrás da ex-melhor amiga de Leonora, Cassandra. Enquanto isso, sem que ele soubesse, Leonora decidiu segui-lo. Christian e Cassandra acabam sentando para bater um papo, durante a qual ele conta que planeja se divorciar de Leonora. Ao ouvir isso, Cassandra simplesmente avisa que, quando era jovem, Leonora tinha um namorado chamado Mike, que morreu ao cair de um penhasco. Segundo o Town Rumors, o namorado planejava terminar com ela e já estava saindo com outra pessoa na época, o que gerou o boato de que Leonora o empurrou para a morte. Vendo a possibilidade de chantagear Leonora de volta, Christian decide rastrear a garota com quem Mike estava traindo Leonora na época. Ele visita o local Mike, o namorado, e trocou um telefonema com Sônia, a mulher com quem Mike traiu Leonora. Aparentemente, eles estavam acampando na floresta na época e fugiram para fazer amor. Segundo Sônia, ela se sentiu como se estivesse sendo observada o tempo todo e quando Mike saiu para fumar momentos depois, ela o ouviu gritar. Só então, eles de repente o encontraram no fundo do penhasco para acrescentar. Cassandra tinha certeza de ter visto Leonora no local, o que o torna ainda mais assustador. Enquanto Mike fica de plantão, podemos ver Leonora espreitando por perto, de volta ao detetive. Ele acrescentou que quando as pessoas na cidade foram interrogadas pelo assassinato de Mike, a professora de música de Leonora jurou que ela estava praticando violino o tempo todo. Isso caiu. Quando Christian chega em casa depois, Leonora manda ele ir embora, mas ele reluta porque teme que ela chame a polícia. Christian então tenta chantageá-la dizendo que o pessoal da cidade natal de Leonora acredita que ela matou o namorado, Mike. Ao ouvir isso, Leonora fica chateada, mas simplesmente ignora, já que ninguém tem nenhuma evidência para apoiar a afirmação. Ela continua dizendo a ele que a única maneira de não ir à polícia é se ele ficar com ela e até discar à força o número de zínia em seu telefone, pressionando-o a terminar com ela. Mas ele não conseguiu porque ele ama. Dela. Sem mais nada para discutir, ela começa a empurrá-lo com força e o expulsa de casa, alegando que tanto a casa quanto o filho são dela. Todos os animais, segundo o detetive, atacarão se estiverem encurralados ou não tiverem outra escolha, que é o que Christian faz. Ele bola um plano no qual vai ao escritório e troca o carro por uma das vans brancas. Ao mesmo tempo, Leonora faz sua rotina, correndo enquanto chove lentamente. Enquanto isso, Christian encontra um lugar, atrás das árvores, perto do caminho por onde Leonora passa durante sua corrida noturna. Assim que vê sua esposa passando, ele começa a acelerar e a atropela. Ao perceber que ela ainda está em movimento, ele não mostra piedade e dá ré, atropelando-a mais uma vez. Ele então sai do local e entra silenciosamente no escritório para fazer parecer que ele está trabalhando o tempo todo. Ao chegar em casa, evita olhar para o filho e chora no chuveiro por culpa. Depois de tudo o que aconteceu, Christian toma uma bebida para relaxar e descontrair. Mas de repente, bem, é claro, Christian fica chocado e sem palavras ao ver Leonora voltando para casa. A esposa pergunta casualmente se ele decidiu deixar a amante e anuncia como foi agradável fazer uma nova rota de corrida hoje. Enquanto sua esposa se afasta, ele fica horrorizado ao perceber que deve ter batido na pessoa errada naquela noite. Leonora pergunta se ele voltou porque ele ainda quer que ela volte, e ele diz que sim, embora saibamos que ele está obviamente mentindo que na manhã seguinte, quando eles estão para sair, o vizinho aparece para anunciar que, um atraso, ontem à noite, bateu e correu pela pista por onde Leonora costuma passar durante sua corrida diária, o que a deixa chocada. Depois disso, Leonora vai até o local do atropelamento, onde descobre que a mulher atropelada é mãe de três filhos. Poucos dias depois, uma festa de formatura é realizada na casa deles quando, de repente, o detetive aparece para entrevistar Christian, caso ele tenha visto ou ouvido algo fora do comum naquela noite. Christian diz que estava trabalhando horas extras no escritório durante o incidente, e eles saem rapidamente depois de ficarem satisfeitos com a resposta. Pouco depois, ele olha para a mensagem de Zinnia, que não respondeu, e parecendo muito incomodado na festa de formatura, vai visitar o local onde atropelou a mulher e lê os escritos deixados pelos filhos dela em um santuário improvisado. Cheio de culpa, ele vai à polícia para se entregar, mas em vez disso, é instruído a sentar e esperar. Durante esse período, ele recebe uma mensagem do filho, e é lembrado de que não quer decepcioná-lo. Ao mesmo tempo, ele vê uma reportagem anunciando que a polícia acha que quem está por trás do atropelamento já pode ter fugido do país, então ele muda de ideia e vai para casa. Mas ainda não acabou. Leonora eventualmente fica desconfiada ao descobrir que seu cartão de lavagem de carro ficou desequilibrado de repente. Depois de perguntar ao balconista sobre isso, ela obteve uma filmagem de segurança detalhando a hora e a data exatas em que seu cartão foi usado para fazer a transação, que ela acabou apresentando ao marido mais tarde naquele dia. A filmagem de segurança mostra Christian tentando lavar a van branca que usou para bater na mulher. Isso leva Leonora a acreditar que seu marido tentou matá-la, mas também não conseguiu. Ver a culpa no rosto de Christian acaba com seu medo. Ela liga para a polícia e tenta entregar o marido, mas Christian pega o telefone dela. Ela manrala a situação. Ele inventa uma história que eles decidiram ligar porque viram recentemente um caminhão com placa estrangeira na área. Ele então vai atrás de Leonora e entrega o telefone dela enquanto implora para ela ficar. Mas ela simplesmente vai embora de medo. O marido começa a ficar nervoso e a perder as esperanças. E, algum tempo depois, o detetive chega na casa deles. Antes de conhecer o detetive, ele dá um abraço no filho e diz que o ama. Mas, inesperadamente, a polícia não está aqui para prendê-lo. Eles estão aqui para perguntar mais sobre a placa estrangeira que ele relatou por telefone. Christian passa toda a interação parecendo nervoso, o que levanta suspeitas no detetive. Mas ele não tem provas para prendê-lo. Ele também recebe uma mensagem de texto de Leonora, pedindo para encontrá-lo para jantar. Quando eles se sentam cara a cara novamente, ela expressa a ele que nunca poderia denunciá-lo à polícia, porque tudo o que importa é o filho deles. E como sua vida seria arruinada se Christian fosse para a prisão. Mas, ao mesmo tempo, ela perdeu a confiança em Christian e na possibilidade de ele reconquistá-la. Ela gostaria que ele matasse Zênia, porque enquanto a amante viver, ela sempre servirá como um risco para o casamento deles. Ela então convence Christian de que tudo o que ele precisa é de um álibi forte, igual ao que ela tinha quando assassinou seu namorado Mike. Bem, é nesse ponto que ela começa a revelar tudo sobre o boato, incluindo como ela entrou furtivamente na floresta, e viu Mike fazendo amor com Cassandra antes de empurrá-lo para fora do penhasco quando ele estava sozinho. Depois, ela correu de volta para a escola. Pela janela, estávamos em um toca-discos, tocando uma faixa de violino o tempo todo. Ela imediatamente fingiu que estava tocando violino, quando o professor de música veio ver como ela estava, pouco depois. E foi assim que ela dissipou completamente qualquer suspeita de que cometeu o assassinato. E então, os dois decidem passar férias em um hotel como álibi, enquanto na realidade, Christian tem a tarefa de assassinar Zinnia e fazer com que pareça um assalto. Ele desce pela varanda, quando ninguém está olhando, e faz uma visita à casa de Zinnia, mas ela o rejeita porque ele a está fantasiando. Christian permanece inflexível. Ele arromba a porta dela e a abraça enquanto diz que a ama mais do que jamais amou alguém. Ao mesmo tempo, sua esposa está no hotel ligando para o serviço de quarto e deliberadamente mencionando casualmente que seu marido está tomando banho. Para dar o toque final, ela usa o telefone de Christian para enviar uma mensagem à Zinnia, dizendo que Christian está deixando Zinnia porque se preocupa mais com sua esposa e filhos. De volta ao cristão. Ele imediatamente vai distrair Zinnia quando a mensagem de texto chega, porque ele sabe o que há nela. Em vez disso, ele a beija e a afasta do telefone. Ao mesmo tempo, Leonora dá um passo a mais em seus esforços. Quando o garçom aparece com a comida, ela vai ao banheiro e reproduz uma gravação da voz de Christian para fazer parecer que eles estão conversando. Mas sem que ela soubesse, em vez de matar Zinnia, Christian acaba passando uma noite íntima com ela. Muito mais tarde naquela noite, Zinnia vai ao banheiro para se limpar, logo quando percebe que a janela está aberta. E um momento depois, Leonora começa a esfaqueá-la no estômago. Como Zinnia está demorando uma eternidade, Christian vai atrás dela, mas em vez disso, encontra uma Leonora ensanguentada, parada sobre o cadáver de Zinnia. Poucos dias depois, a polícia é chamada à casa de Zinnia porque os vizinhos denunciaram o seu desaparecimento. Eles logo descobrem que todos os dispositivos eletrônicos de Zinnia estão desaparecidos, mas por incrível que pareça, não há nenhum cadáver. Os lençóis estão livres de DNA e impressões digitais. Além disso, a polícia conseguiu recuperar a última mensagem de texto do telefone dela, que foi enviada pelo telefone de Christian e afirma que Christian gostaria de encerrar o caso. Isso leva a polícia à casa do casal para entrevistá-los, mas o detetive ainda não está satisfeito com os resultados e está convencido de que algo está errado. Ele envia uma equipe de cães para procurar algum cadáver na floresta perto de sua casa, enquanto Christian e Leonora são vistos celebrando uma festa em casa ao mesmo tempo. Leonora então rapidamente manda o nervoso cristão acender a fogueira no meio do lago e podemos ver os cães policiais saindo da floresta. Mas então, os cães da polícia de repente começam a latir perto do lago, enquanto Christian derrama gasolina às pressas na fogueira. Apesar de seus esforços, ele não consegue queimar os fósforos e, eventualmente, restam apenas dois palitos de fósforo. Depois de algum tempo, a fogueira finalmente acende. O cachorro parou de latir e Christian se retira com segurança para sua família, enquanto o detetive simplesmente vai embora. Ao ver uma senhora com binóculo, Christian vai até ela e pede para experimentar. Ele então usa o binóculo para olhar o corpo de Xênia, que foi colocado dentro da fogueira. Depois, a família decide vender a casa e se mudar. E mais tarde, encontramos Christian andando com uma sacola perto do lago. Voltamos agora ao detetive, que finalmente terminou de contar a história para sua filha. Parece que Christian nunca foi condenado pelo assassinato devido à falta de provas. Mas o detetive está convencido de que ele é culpado. O filme termina com uma cena dos ossos de Xênia no fundo do rio. Você pode se inscrever e me comentar se não se importar. Obrigado por assistir.